E um policial foi baleado durante um assalto no entorno. Essa história revoltante você vê comigo aqui na tela. A equipe do DF Alerta está aqui em Águas Lindas para falar sobre uma tentativa de latrocínio. O policial militar do DF, o batalhão do BPRV, estava chegando em casa quando foi abordado e ferido. Os detalhes de mais essa ocorrência você acompanha agora. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã. O sargento Josimar Santana, que trabalha no posto do BPRV, na via estrutural, chegava em casa depois do serviço quando abriu a garagem para estacionar o carro. Nesse momento, segundo as informações dele, aproximou um carro grande. Ele não sabe se é um atuxo ou se é um aduster. O elemento armado já desceu gritando, perdeu, perdeu um assalto. Só que o policial tinha acabado de sair de serviço e ainda estava fardado. O bandido, vendo ele fardado, já começou a atirar. Depois de atirar, os bandidos fugiram sem levar nada. O policial veio primeiro para o Hospital Municipal de Águas Lindas e foi transferido para o Hospital Maria Auxiliadora. Recebeu os primeiros atendimentos e veio para a Delegacia aqui de Águas Lindas registrar a ocorrência. As investigações foram feitas pelos policiais civis aqui de Águas Lindas, já que a ocorrência aconteceu aqui na cidade. Quem tiver mais informações, quem puder ajudar no trabalho de investigação, dá uma passada por aqui ou ligue em 197 para passar mais informações para ajudar a polícia a chegar nos autores desse crime. DF Alerta. A verdade na lata.